A nossa história do livro começa há muitos, muitos, muitos anos atrás. Naquela que ainda hoje é conhecida por vocês como a pré-história. Na pré-história, os homens e as mulheres não se vestiam como nos vestimos hoje. Vestiam-se com peles de animais. E também não viviam em casas. Viviam nas cavernas. Eram por isso chamados os cavernícolas. Os cavernícolas eram recoletores. Quer isto dizer que se alimentavam de raízes e de frutos das árvores. Ou então daquilo que era o produto das suas incríveis caçadas. Nessa altura, a palavra ainda não existia. Os homens e as mulheres comunicavam por gestos e sons os seus medos, as suas alegrias, os seus desejos. Pintavam e gravavam símbolos e signos que representavam rituais da vida quotidiana. Enfim, as suas histórias. Estas foram as primeiras histórias registadas. Chamamos-as pinturas e gravuras rupestres. E aqui começa a história do livro, na pré-história. E, desde a pré-história, passaram-se de muitos... ... 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